Gente, olha aqui, o que eu vou mostrar pra vocês agora é sobre um fato, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é um fato, beleza? Você sabe que KTM é bajaja, bajaja KTM, basicamente, tá? Porque a bajaja, ela tem muita porcentagem de mercado da KTM, a bajaja é dona da KTM, basicamente, beleza? Praticamente, a bajaja é dona da KTM, isso é indiscutível, beleza? Tanto que a plataforma da Dominar, o motor, é derivado da Super Duke 390, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver falando besteira. Mas o que tá acontecendo agora? Foi flagrado na Índia que a KTM, ela tá com uma Adventure nova, né? Lá pra ser lançado. Só que agora, eles flagraram uma outra moto, uma outra moto da KTM também, que é uma Trail, uma Enduro, né? Eles chamam de Enduro, mas é uma Trail, essa é uma Trail puro sangue, essa é bala. Por quê, meus amigos? Agora, essa, pelo que tudo indica, serão dois modelos, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Lembrando que segura o corretor Santana, beleza? Faça o seguro aqui, chama no WhatsApp, não ando sem seguro, beleza? O corretor Santana é o maior segurador de seguros do Brasil, são índios seguros. E se você não quer pagar caro na Moto Zero, MaxMotos também aqui na descrição. Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso daqui. Isso daqui é um pouco antiga, essa matéria, mas eu quero mostrar pra vocês que essa matéria que foi lançada dia 1º de abril, aí que ironia, né? 1º de abril. E olha isso daqui, né? Deixa eu colocar aqui, é, português de Portugal, né? Então, vamos lá. Próximos testes da KTM 390 Enduro e a Adventra detectados junto na Índia. De costas, assim, a gente já pode ver que se trata basicamente do mesmo modelo, né? Vamos ver aqui embaixo. Olha aqui, aqui, meus amigos. Olha essa moto aqui. Olha isso aqui, deixa eu abrir em outra aba, pra gente ver certinho. Tem vídeo dos caras, né? Olha aqui a frente, frente da outra, frente da Puro Sangue, né? Que tá querendo lançar lá. Vamos ver a outra frente. E, ó, aqui tem um monte de foto, ó. Essa daqui, meus amigos, essa daqui é a nova Trail, que é a Bajaj, que é a KTM no caso. Mas vocês sabem que KTM é Bajaj, Bajaj é KTM. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. O que que a gente pode ver disso daqui? Você vê que é uma moto, Trail, né? Do jeito que a galera gosta. Bonita-se aí, Nova Lander, da Yamaha? Não, não. Essa aqui é uma moto da KTM. Só duro. Lá é ele. A 1990 da KTM poderia ser vendida no Brasil com logotipo da Bajaj. Pois então. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. que o Tio Montanha comentou comigo há um tempo, que era sobre uma... Que a Bajaj estaria trabalhando numa Trail de forma secreta. Eu, depois desse... Depois dessas imagens aqui, eu posso afirmar pra vocês que a da Bajaj será mais ou menos nessa linha aqui. Não vai ter tantas mudanças assim. Você vê que é uma Trailzona, sem tirar e nem pôr, né, meus amigos? Banco reto, pneuzão cravudo, roda raiada, balançona de alumínio, suspensão invertida, a moto é ímpar, protetor de cáter e por aí vai. Não tem um escapamentão aqui embaixo. Tá aqui, do lado da roda, escapamento aqui. Então, você já pode ver que é uma Trail... Deixa eu sair da frente aqui, que a minha foto tá atrapalhando, né? Deixa eu tirar da frente aqui. E vocês podem ver que é uma Trail diferenciada. Não tem como. Painelzinho aqui em cima. É um TFTzão brabo. Pelo jeito aqui, ela vai ser full LED, tá? Porque é a setinha que tá aqui. Então, é o que eu... É o que nem eu comentei com o Tio Montanha. É que nem eu comentei com o Tio Montanha. Essa moto tem uma grande chance da Bajaj lançar algo similar. Porque a Dominar 400 é um projeto similar. É um projeto similar. E a Trail, a nova Trail da KTM, né? Que tá pra sair por lá. Tem uma grande chance da Bajaj ter feito um projeto similar a esse. Porque é que nem eu disse pra vocês. KTM é Bajaj e Bajaj é KTM. Então, esse projeto tem uma grande chance de já estar sendo cogitado pela empresa. E olha que Trail, meus amigos. Que Trail. Imagina isso. Imagina isso aqui no Brasil. Pensa bem. A Dominar 400, né? Deixa eu voltar pra tela. A Dominar 400, ela já tem uma boa aceitação aqui no Brasil. Ela tá por 25 mil reais, obviamente. Mas, imagina. Imagina, né? O que aconteceria se a Bajaj lançasse uma Trail mesmo nessa pegada aqui no Brasil. Vocês podem ver que o quadro dela é diferenciado. O mata cachorro aqui. Protetor de motor, né? Tem gente que eu não falo mata cachorro, né? E agora você vê um paralama grandão na frente. Você vê que lembra muito o estilão da Lander antiga que foi lançada aqui no Brasil, né? Aquela Lander laranja. Lembra? Aquela Lander laranja. Então, tem tudo pra ser uma moto de arrebentar os corações, mas essa daqui vai ser uma moto. E, pensa bem. A balançona aqui de alumínio, ABS de duplo canal, né? Se essa moto da KTM tiver o ABS desligável ainda na traseira, meu Deus do céu, vai ser paixão à primeira vista da galera. E se a KTM tá pensando em algo desse nível, com toda certeza a Bajaj também tá pensando. Porque aqui pro Brasil, a Bajaj sabe que ela precisa de uma Trail pra disputar mercado com Honda e Yamaha aqui. Ela precisa, tá? Bajaj Dominar 400 é uma moto ímpar. Beleza? É uma moto ímpar. Só que aqui no Brasil, eles sabem que se tivesse uma Trail nessa pegada de 400 cilindrada, ia vender o dobro do que vende e dominar 400. Isso é fato, meu Deus do céu. Imagina uma Trail... Gente, quem é Saara perto dessa moto? Fala pra mim. Imagina, chega uma Trail da Bajaj. Imagina, chega uma Trail da Bajaj com essa pegada aqui que vocês estão vendo. Mano, quem que em sã consciência ia comprar Lander e Saara na cidade dele, sendo que ele tem a opção de pegar uma dessa? Rapaz, então é isso, cara. Essa Trail vai ser de regaçar. Quero nem ver. Eu tô ansioso. E se a KTM já tá pensando em algo do tipo, da Bajaj não tá longe. Não tá longe, tá? Comenta aí o que você acha. Beleza? Não, ela não é uma categoria Trail, né? Ela ganhou na categoria Trail, mas vocês sabem por quê, né? É, os caras...